A Operação Livro Caixa dos Contribuintes iniciou no final do ano de 2015. Até o momento, 25 deles apresentaram disparidades de informação, resultando na abertura de atos de infrações. A sonegação superiu a casa dos 5 milhões de reais. Essa despesa que é lançada, ela tem que ter realmente consonância com a atividade que ele realiza e tem que ter documentação comprobatória para justificar os valores lançados. Porque esse valor lançado como despesa, ele reduz a base de cálculo do imposto de renda. Então, a diferença entre o que ele recebeu de receita e o que ele lançou como despesa, o que sobra é o rendimento tributável. Além de evitar as deduções indevidas, a operação também tem o objetivo de conscientizar os contribuintes a declararem suas receitas de forma correta. Segundo o delegado, os profissionais foram intimados a apresentar a comprovação dessas despesas. A Operação Livro Caixa dos Contribuintes terá continuidade. O trabalho tem em andamento finalizado, é parcial, o número é divulgado recentemente, mas que o trabalho vai avançar mais ainda.